Nove estados vão receber recursos para a compra de tornozeleiras eletrônicas para o monitoramento de agressores de mulheres. As tornozeleiras evitam que o agressor entre em locais que a mulher delimitou como de seu convívio. Caso isso aconteça, a polícia liga diretamente para o homem e se ele insistir, uma viatura é enviada imediatamente. 722 mulheres foram assassinadas no Brasil no primeiro semestre do ano passado. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e refletem um cenário que vem piorando. Desde 2015, a legislação brasileira prevê penas mais pesadas para o crime de feminicídio. E o Ministério das Mulheres vem reforçando as ações de prevenção, incluindo a compra de tornozeleiras eletrônicas. As tornozeleiras eletrônicas são muito usadas na segurança pública, mas quando se fala de violência contra a mulher, só 3% dos agressores são monitorados com esse recurso. Mas essa realidade tende a mudar. Assim que o agressor tentar se aproximar da mulher, será avisado, haverá uma comunicação, um telefonema da polícia, informando o agressor que ele está numa área proibida, restrita, que ele precisa se afastar daquela região, portanto, se afastar da mulher. E caso no monitoramento seja observado que ele continua naquela área, é enviada uma viatura, tanto para o local onde está a mulher, para protegê-la, quanto para entrar em contato com o agressor, e isso é passível de prisão desse agressor. O governo federal vai investir quase 4 milhões de reais na aquisição dos equipamentos, que vão atender nove estados. Maranhão, Bahia, Alagoas, Sergipe, Acre, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde já existe um projeto piloto. O Estado de São Paulo, ele se cadastrou nesse edital e ele está recebendo, foi contemplado com 500 mil reais. Nós teríamos aí a possibilidade de ampliar de 100 a 150 tornozelados por um ano de agressores e proteção de mulheres. Se for um caso onde, objetivamente, essa mulher estiver sofrendo violência, já estiver em um processo de sofrimento de violência, ela pode solicitar a medida protetiva de urgência. Pode solicitar na defensoria pública, na delegacia, pode pedir na Casa da Mulher Brasileira que tem delegacia, tem vara de enfrentamento à violência doméstica, tem defensoria pública, ou em qualquer um dos centros de referência da mulher que eles encaminham para o serviço mais adequado para aquele caso. O importante é a mulher não ficar calada.